Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Quero ver a moçada pular, quero ver a moçada suando Cachaça e mulher sobrando e o sol castigando Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Quero ver a moçada pular, quero ver a moçada suando Cachaça e mulher sobrando e o sol castigando Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero é caneá Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Quero ver a moçada pular, quero ver a moçada suando Cachaça e mulher sobrando e o sol castigando Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Quero ver a moçada pular, quero ver a moçada suando Cachaça e mulher sobrando e o sol castigando Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero é caneá Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Tomara que o sol esquente, três dias bem quente Quero ver a moçada pular, quero ver a moçada suando Cachaça e mulher sobrando e o sol castigando Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero ver a moçada Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero ver a moçada Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero ver a moçada Tomara que chova, quem gosta de água é papo, eu quero ver a moçada